Hoje eu vim falar com vocês sobre senso Então galera, me pediram muito pra fazer esse vídeo Especificamente essa pessoa Então eu vim aqui trazer especificamente pra você, entendeu? Falou tanto que eu te ouvi Você também que tem um tema assim que você quer muito que eu fale Coloca aqui embaixo, tá bom? O negócio de senso viralizou Porque uma menina do Rio de Janeiro falou sobre isso, entendeu? Sobre o senso das meninas ficarem usando roupa curta, enfim Mas o senso que eu vou falar hoje com vocês é diferente Porque assim, hoje em dia parece que é errado falar a verdade E eu não vejo ninguém reclamando sobre isso Sendo que assim, eu sei que incomoda muita gente Que é o quê? Duas coisas Música alta e moto sem escapamento Gente, quando isso ficou bonito? Porque assim, pra mim essa tendência nunca pegou Eu não entendo essas pessoas que pegam um carro Colocam um som enorme pra pegar a gente Como assim, gente? Isso faz pegar alguém? Eu tenho uma cara ensaiada de nojo quando isso acontece Que é isso daqui, ó Porque assim, eu acho que uma pessoa que faz uma coisa dessas Ela não tem um senso Um senso do ridículo Sim, gente Normalmente a pessoa que coloca música assim, estourando Ela só escuta dois gêneros Que é o quê? Sertanejo e funk Eu vou te falar O que que essas músicas falam? Falam sobre ser corno E sobre amor Agora, por que que você quer espalhar pro mundo que você é corno? Você não tem senso? Assim, se eu tô passando por mim alguma coisa Eu não quero que ninguém saiba Eu não vou ir anunciando Pras pessoas Pra mim parece isso Essa pessoa tá contando a história dela toda E eu fico feliz Eu fico feliz de saber Que essa pessoa que não tem um senso É corno Porque ela pelo menos tá sofrendo em alguma coisa da vida dela E no futuro ela ainda vai sofrer de perda auditiva, né? Moto sem escapamento é uma desgraça também, entendeu? Porque fica parecendo um monte de mosca Passando pelo seu carro Zoom, zoom, zoom Onde foi na humanidade que estabeleceram Deixar a sua moto com som de peido Ser uma coisa legal Pra chamar a atenção Que todo mundo faz Porque assim Isso não é legal Voltando pro som alto Que é uma coisa assim Que eu tenho rança enorme Será que essas pessoas Elas não sabem da existência de um fone de ouvido? Eu acho que você Pra morar perto dos outros Você precisa de um senso, entendeu? Principalmente ela só música Na verdade Eu acho isso muito feio Eu acho que é uma coisa que você não faz E isso é uma reclamação Da maioria dos lugares no Brasil Se você acredita que isso é socialmente aceitável Uma coisa legal Uma coisa boa de se fazer Eu já tô te falando aqui Que não é, tá? Foi o desabafo do dia, entendeu? Eu dei o meu melhor nesse vídeo Se você gostou desse vídeo Comenta qualquer coisa aqui embaixo Curta, se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo Ah, e se você não gostou Discorda aí da sua casa, tá bom?